Bem-vindos a este segundo webinar de esclarecimentos e informações relativamente à iniciativa da Bolsa do Capital Humano. Temos connosco o Diogo Silva e a Isabel Azevedo da Nobox, que são parceiros da APA nesta iniciativa. Vão estar hoje connosco para fazer um overview e também esclarecer algumas das dúvidas e questões que tenham relativamente à submissão das candidaturas a esta Bolsa. Bem-vindos, obrigado mais uma vez. Recordar que esta iniciativa é uma iniciativa que visa estimular o desenvolvimento de uma cultura de desenvolvimento de competências associadas ao capital humano das organizações de saúde, em específico do Serviço Nacional de Saúde, abrangendo hospitais, centros hospitalares, unidades locais de saúde e agrupamentos de centro de saúde. E de forma a tornar o mais rentável possível este webinar, que terá duração aproximada de uma hora, eu iria pedir a todos os participantes que já estão connosco e a todos aqueles que entretanto se forem ligando, que possam ir já colocando as vossas questões na zona de Q&A e da plataforma azul. Isto vai nos permitir também que durante a apresentação breve que vamos fazer do âmbito e daquilo que são os critérios de submissão e da tipologia de projetos elegíveis, o Diogo possa ir também esclarecendo já algumas questões. Portanto, apelo a todos que possam ir já colocando as vossas questões no Q&A, haverá um momento para depois respondermos, mas a possibilidade de irem colocando já as vossas questões vai nos ajudar também a rentabilizar ao máximo este webinar. Diogo, Isabel, mais uma vez muito obrigado pela disponibilidade para estarem hoje aqui conosco e sem mais delongas, eu passava a palavra ao Diogo para nos fazer uma breve apresentação daquilo que são os critérios que estão subjacentes à Bolsa e também alguns aspectos mais operacionais relativamente à submissão das candidaturas e aos critérios de avaliação. Diogo, a palavra é tua. Muito obrigado, Miguel, pela introdução e também pelo convite mais uma vez a estarmos como parceiros nesta iniciativa, que também nos traz bastante prazer como no Vox. E queria aproveitar também para desejar boa tarde e, acima de tudo, um bom ano a todos. Também sabemos que, provavelmente, a Faculdade de Saúde do ano começa com algumas más notícias e que, provavelmente, o trabalho vai continuar a aumentar. Portanto, aproveito para desejar um bom ano, que esperemos que melhor e também desejar muita força a todos. Nós, como o Miguel disse, já estamos no segundo webinar. Portanto, no primeiro webinar nós tentámos dar uma perspectiva global da Bolsa, explicar a sua finalidade, a estrutura, entre outros fatores. Nós hoje, tendo em conta que falta uma semana para o deadline, para a submissão das candidaturas, queremos muito focar nos promenores da candidatura. Portanto, queremos mesmo que partilhem connosco as dúvidas que possam estar a sentir neste momento. Provavelmente, imagino que a maior parte das pessoas interessadas já tenham começado a estruturar a candidatura, a pensar nos problemas que precisa de resolver e o projeto que vão submeter. Portanto, nós vamos, acima de tudo, agora, na apresentação, focar nesses pontos, mas, como o Miguel disse, íamos pedir para irem partilhando connosco as questões que têm sentido. Pode haver alguns pontos não muito claros na candidatura e, portanto, aproveitámos para esclarecer agora. Portanto, nós vamos, acima de tudo, agora, focar, então, quais são os passos que têm que cumprir para submeter a candidatura. Parte disto já abordámos no último webinar, agora vamos abordar é com mais detalhe. Nós vimos que algumas pessoas foram perguntando exatamente o que é que têm que submeter no formulário. Se forem ao formulário, têm lá tudo, exatamente o que é que é preciso em cada ponto. Vimos que algumas pessoas já tiveram a experimentar para ver exatamente as perguntas que têm lá e, portanto, nós vamos, acima de tudo, passar ponto a ponto, dizer o que é que nós valorizamos na candidatura e o que é que é suposto incluírem lá para garantir que respondem à estrutura. E, ao mesmo tempo, vamos dar-vos o material de apoio que existe, também no site da APAJÁ, para poderem ir esclarecendo questões sobre o regulamento e o apoio à candidatura. Qualquer das formas, e como tem sido até agora, qualquer dúvida podem enviar por e-mail, por e-mail do secretariado.apap.pt. Já fomos respondendo algumas até agora, imaginámos que elas vão aumentar a partir de agora também, mas estejam à vontade para enviar novamente essas perguntas. Portanto, na prática, se vocês estão interessados em submeter um projeto para a Bolsa de Capital Humano, que, para quem já viu o regulamento ou o guião de apoio, ele pressupõe, acima de tudo, duas formas de apoio. A primeira é sobre a forma de um programa de formação e a segunda é como apoio e consultoria a um projeto de mudança de capital humano. E, portanto, são, acima de tudo, estas duas as vertentes que vão ter que submeter na candidatura. Para apoio a isto, e só para reforçar novamente, tem no site da APAJÁ dois documentos. Tem o documento do regulamento, isto é, acima de tudo, para regular todo o processo e timeline e obrigações, tanto da APAJÁ, como das associações parceiras, como dos vencedores e candidatos. E, depois, um guião de apoio. O guião de apoio é, especificamente, para vos ajudar a ver cada um dos pontos exigidos na candidatura, ok? E, portanto, explica lá cada uma das coisas que é suposto irem respondendo. De qualquer das formas, vamos começar agora por ver cada um dos pontos da candidatura. E o primeiro, e que vai encontrar no formulário, é relativamente à instituição candidata. Isto foi algo que nós já reforçamos outra vez, e queremos voltar a reforçar aqui, que é o objetivo da Bolsa, ou seja, quem se pode candidatar à Bolsa tem que ser uma instituição de saúde, do Serviço Nacional de Saúde, e cada instituição só pode fazer uma candidatura, ok? Portanto, nós queremos aqui, por cada instituição, um projeto que seja acarinhado e promovido também pelas FIAS da instituição. E, portanto, logo o primeiro passo é identificar qual é a instituição, porque um dos critérios para que o processo possa ser elegível é haver uma declaração de compromisso do Conselho de Administração ou direção executiva. Portanto, este será logo o primeiro passo. E isto é importante ficar claro, porque do mesmo hospital, ou do mesmo agrupamento de saúde, não poderá haver dois projetos. E, portanto, tem que haver aqui uma discussão, se houver várias ideias, e um alinhamento com as FIAS, para garantir que há um apoio a um único projeto, porque só um poderá ser elegível por organização. Definida esta parte, é importante definir a equipa de projeto. A equipa de projeto é o segundo ponto que tem que definir, e aqui eu queria chamar a atenção a algumas questões. A primeira parte é que esta equipa de projeto deve ser interdisciplinar, e aqui há várias vertentes nesta interdisciplinaridade. Uma delas é que tem que conter pelo menos um membro do Conselho de Administração, ou Conselho Clínico e de Saúde, barra Diretor Executivo. Além disto, ela tem que ser constituída, idealmente, por várias profissões, ou várias disciplinas, tendo em conta que, obviamente, isto terá que ter a ver com o projeto em si. Porque um dos critérios, também, para a avaliação da Bolsa, será a forma como selecionam a equipa que vai ser responsável pela gestão do projeto. Nós aqui propomos um máximo de 5 elementos. No formulário de candidatura, devem explicar o porquê de serem estas 5 pessoas, ou menos, não é obrigatório que sejam 5, porque é estas à frente do projeto. Sendo que a única condição obrigatória é haver pelo menos um membro do Conselho de Administração, ou Conselho Clínico e de Saúde, barra Diretor Executivo. Passamos para o terceiro tópico, e talvez é o mais complexo. É o mais complexo, e é o tópico relativamente ao projeto de mudança. Portanto, o projeto de mudança vai ser o principal fator para a avaliação das candidaturas, e para depois selecionar para a seleção dos dois vencedores. Para quem não teve no primeiro webinar e ainda podem não ter lido, a Bolsa será atribuída a duas entidades, em princípio uma de cuidados hospitalares, outra de cuidados primários, e ela é atribuída mediante a submissão de um projeto de mudança. É um projeto de mudança de capital humano, e portanto este projeto tem que estar tem que estar centrado em algum tema relevante em termos de capital humano. Nós temos aqui estes 6 temas, são temas que são valorizados para a candidatura, que é nomeadamente o desenvolvimento de novos líderes, a captação e retenção de talentos, desenvolvimento de equipas de alto rendimento, como aumentar a satisfação, motivação e desempenho dos profissionais, o que provavelmente ainda pode ser mais difícil em alguns momentos atualmente. Por outro lado, estes desafios também podem fazer com que isto possa ser uma tarefa ainda mais importante e até que mais bem recebida pelos profissionais. Como empoderar os profissionais para inovar e como é que podemos facilitar o processo de gestão de mudança e diminuir a resistência à inovação. Nós aqui, estes são 6 temas, são 6 temas que não precisa, o projeto que vocês se meterem, não precisa ser dedicado a um deles só. Sabemos que muitos destes tópicos estão diretamente relacionados uns com os outros e, portanto, têm que ser explicado muito bem na candidatura porque é que o vosso problema é relacionado com o capital humano e de que forma é que a vossa solução vai resolver esse problema relacionado com o capital humano. Nós sabemos que, por exemplo, o desenvolvimento de novos líderes pode contribuir também para a retenção de talentos porque estamos a capacitá-los e a dar-lhes novas oportunidades. E, portanto, é perfeitamente compreensível que no projeto haja várias valências destas a ser cobertas. Agora, uma vez escolhido o tema, e aqui começa o trabalho mais de elaboração e exploração na cada uma das realidades, tem que começar a estruturar o que é o vosso projeto. E, para isso, nós sugerimos esta estrutura, que é a estrutura que está também no formulário, portanto, no formulário online onde podem fazer a submissão da candidatura, tem também estes sete pontos. O primeiro é o título do projeto, e isso deixámos completamente do vosso lado para dar em asas à criatividade. Mas os seis tópicos seguintes têm algumas indicações que serão importantes terem em conta quando estiverem a estruturar o projeto. O primeiro é o enquadramento do problema. Esta é a parte, talvez, mais fundamental e que depois dá origem a tudo o que vamos escrever a seguir. Portanto, quando nós falamos de enquadramento do problema, o que nós queremos dizer é que nós... Desculpem. Aqui nós queremos que vocês nos expliquem de que forma é que... Qual é o problema real que sentem no terreno e qual é o impacto que este tem. Portanto, nós queremos que, mais do que digam que vão definir este projeto para atingir este objetivo, queremos que comecem por identificar qual é o problema que vocês sentem no terreno e que querem colmatar. E aqui é importante que expliquem de que forma é que este problema se relaciona com o capital humano. Portanto, se vocês dizerem que é um problema relacionado com falta de orçamento, isto por si só não é um problema, efetivamente, mas não é um problema relacionado com o capital humano. É importante aqui explicarem muito bem qual é o problema, de forma objetiva, idealmente com números e quantificados se conseguirem, e explicar de que forma é que ele se relaciona com o capital humano e a área de gestão de pessoas. Uma vez definido este problema, e aqui é muito importante, foi algo que nós discutimos até no último webinar, há algumas áreas destas que são um bocadinho mais subjetivas e difíceis de concretizar, mas é importante que procurem substanciar o que é a vossa opinião sobre o problema. Portanto, nem que seja fazer uma pequena auscultação de colegas, de outros profissionais, perceber o impacto, às vezes, que um problema mais subjetivo tem. Portanto, imaginemos que nós estamos a falar de desmotivação de profissionais. Desmotivação pode ser algo difícil de medir, mas é possível arranjar a forma de medir, nem que sejam questionários qualitativos ou com escalas de avaliação, mas também podemos avaliar os seus impactos secundários. Por exemplo, a assiduidade, a retenção dos profissionais na mesma equipa, a taxa de rotatividade, entre outros fatores que podem ajudar-nos a perceber o impacto que determinado fator humano, como por exemplo a motivação, pode ter na equipa. Depois de muito bem substanciado o problema, aí passámos para a definição de objetivos e resultados esperados. Portanto, nós só conseguimos definir os objetivos se tivermos o problema bem descrito. E, portanto, aqui não consigo focar o suficiente a importância de ter o problema definido e muito bem claro, porque basicamente isso ajuda-nos a ter o objetivo a seguir. Portanto, se nós conseguimos dizer qual é o problema, se é a taxa de retenção de apenas 70% dos profissionais que vêm para cá, então isso ajuda-nos também a definir o objetivo que nós vamos querer atingir com o nosso projeto. E aqui, por mais que achem que às vezes pode ser difícil tornar isto concreto, é fundamental para um projeto que principalmente, como vão ver, que tem um âmbito em termos de temporal, pelo menos parte dos objetivos têm que acontecer até outubro de 2021, é importante que consigam definir os objetivos, o que é que concretamente pretendem atingir em números, portanto um objetivo mensurável, e quando é que o pretendem alcançar, portanto também definido no tempo. Tenho aqui um exemplo, mas aqui nós também recomendámos que tentem ser muito específicos nos objetivos que vão escolher, não precisam ter uma lista de objetivos, o que interessa mais do que o número de objetivos, é garantir que eles estão muito bem ligados com o problema que vocês identificaram no ponto anterior. Chegámos aqui agora ao anteprojeto ou à solução preliminar. O primeiro disclaimer ou chamada de atenção que queremos fazer é que para a submissão a esta candidatura vocês não precisam ter o projeto já fechado, até porque não é necessariamente esse o objetivo, o objetivo é terem já uma ideia, uma ideia mais ou menos estruturada de como é que podem atingir o objetivo que definiram, porque depois, se caso sejam selecionados, com o nosso apoio vamos tentar perceber de que forma é que essa ideia pode ser melhorada para garantir que resolve realmente o problema de capital humano que foi selecionado por vocês. Portanto, é uma ideia que já tem que estar semi-estruturada, mas sobre a qual nós vamos depois trabalhar ao longo do próximo ano. Neste caso, vocês têm que descrever exatamente o que é que sugerem fazer e porquê que essa solução vai ajudar a resolver o problema que vocês identificaram no ponto 1. Da mesma forma, têm que salientar aqui a forma como o projeto atua na vertente humana das equipas. Portanto, este é um critério fundamental, se não for algo que atua neste paradigma, a candidatura não poderá ser elegível. Uma vez descrito o projeto, será importante também acrescentar na candidatura uma parte de discussão, em que realçam quais são as forças e obstáculos previstos à implementação deste projeto. Isto é acima de tudo porque as realidades vão ser muito diferentes e, portanto, nós sabemos que, independentemente, mesmo que todas as instituições interessadas estivessem no mesmo projeto, as forças e os obstáculos que iam ter no terreno iam ser muito diferentes, tendo em conta as pessoas que têm no terreno, as instalações, o orçamento, a motivação naquele momento, a carga de trabalho naquele momento, entre muitos outros fatores. E, portanto, é fundamental também, para nós sabermos, é fundamental que na candidatura façam uma análise crítica de quais são as forças que podem ajudar a fazer com que isto tenha sucesso e quais são os obstáculos. Se os identificarmos já, também será mais fácil ultrapassá-los quando começar a fase de implementação. O que será a seguinte, é uma fase mais descritiva, aqui convém mesmo descreverem as atividades que vão ter que implementar para que o projeto, na prática, se torne realidade e os recursos que precisem. Aqui também chama a atenção deste ponto, os recursos. portanto, quando fizerem a submissão do projeto, ao submeterem-se e ao serem elegíveis para vencer, para ganhar esta bolsa, estão a assumir também um compromisso de implementarem este projeto. Portanto, têm que fazer o processo de reflexão de que todos os recursos que o projeto exija têm que ser garantidos pela instituição que se está a candidatar, para garantir que o projeto tem pernas para andar. Por fim, é o ponto de sustentabilidade e aqui é onde vocês devem fazer uma reflexão de caso o projeto tenha sucesso, quais serão os planos para o futuro? Se é manter, porque resolve o problema e não há, e este problema tem este âmbito muito específico uma vez resolvido, um princípio está resolvido, ou se poderá ser expandido, quer para outras instituições, quer para outros departamentos da mesma instituição, ou alargado, aumentando até o impacto que o projeto pode ter ou as áreas de atuação. e portanto é fundamental aqui explicarem no fundo a longo prazo quais são os planos para este projeto para vocês e também quais são as aprendizagens que este projeto dá para o sistema de saúde no geral e para outras instituições que possam querer replicar ou aprender com. E portanto, nós aqui fechámos os vários pontos que têm que ser cobertos com o vosso projeto de mudança. Portanto, são sete pontos, só para relembrar, são sete pontos que têm que preencher no formulário, portanto é o título do projeto, o enquadramento do problema, com base nisto definir os objetivos que querem alcançar, depois a proposta de projeto que vocês sugerem implementar, a discussão em que realçam as forças e os obstáculos que prevêm, a implementação e a sustentabilidade. Por fim, e porque já tínhamos falado o projeto, a Bolsa tem uma outra vertente que é a vertente de formação, ao submeterem a candidatura, devem também submeter a quem é que se destinará a formação caso sejam os vencedores da Bolsa. Portanto, como podem ter visto no programa, é um programa de formação com três módulos, cada instituição poderá ter até um total de 15 participantes, até posso mostrar aqui, a formação terá duração de 48 horas e aqui os 15 participantes quando forem escolhidos pela instituição têm também que estar presentes no total da formação e portanto, isto será um aspecto importante também para a candidatura. No fundo, o que posso ter que identificar, não é necessariamente a pessoa X, Y ou Z, mas é a tipologia de pessoas que vão selecionar para fazer parte da formação. E um ponto que também queria realçar aqui é que a formação e o projeto são complementares mas independentes, ou seja, nós podemos ter o projeto a decorrer com uma equipa e outras pessoas desligadas do projeto a participar na formação. Por outro lado, eles são complementares, portanto, se vocês acharem que faz sentido alguns membros da equipa do projeto estarem na formação, é perfeitamente possível incluir esses membros da equipa do projeto na formação. Da mesma forma, se o vosso projeto inclui formação a determinadas pessoas da vossa instituição para que seja bem implementado, podem também pensar em incluir algumas dessas pessoas na formação. Mas isto não é obrigatório, portanto, vemos aqui isto como dois caminhos paralelos que se complementam, portanto, da mesma forma que as pessoas da formação podem, se da vossa parte fizer sentido, ajudar no projeto, também há exemplos do projeto que podem ajudar na formação, mas vão-se complementando simplesmente, não são dependentes um do outro. E, portanto, neste último, no último ponto do formulário, devem indicar exatamente isto. Portanto, a quem é que, na vossa instituição, quem é que terá acesso a esta formação, que terá que ser o máximo de 15 pessoas, sendo que a instituição tem que se comprometer a permitir que eles poderão estar presentes em toda a formação. Depois de submetido isto, portanto, todas as candidaturas serão alvo de avaliação por parte do júri, que terá cerca de um mês e meio para avaliar as candidaturas e que será feita a avaliação com base nestes quatro critérios. Portanto, todos têm valorização igual, 25% de cada um, e o primeiro é a adequação do problema ao tema de capital humano. Este é um critério fundamental, como já falamos aqui várias vezes. Depois, até que ponto é que a solução proposta pode ser eficaz para o problema que foi avançado? Terceiro ponto, a capacidade de inovação da solução proposta e um quarto ponto, a replicabilidade que esta ideia poderá ter noutras instituições. E por fim, e agora abrindo já o palco para perguntas e para podermos discutir alguns aspectos mais específicos, é só o que isto implica para quem se candidata. Portanto, esta é uma bolsa um bocadinho diferente da maior parte dos prémios ou bolsas a que as instituições de saúde têm tido a oportunidade de candidatar. Portanto, a maior parte das vezes o projeto já está feito e as pessoas candidatam-se para um reconhecimento do valor do projeto. Neste caso, é um bocadinho ao contrário. As instituições vão-se candidatar com uma ideia de projeto e que depois atribuída à bolsa vai ter que ser implementada. E portanto, uma coisa fundamental para quem estiver interessado em candidatar-se é que tem que ter a garantia de que poderá cumprir estes três pontos. Portanto, começar a implementação do projeto em abril de 2021 com uma apresentação dos resultados em outubro de 2021. Portanto, o projeto deve ter uma timeline de implementação de seis meses sendo que isto não é não impede que haja objetivos mais a longo prazo mas pelo menos até outubro tem que haver pelo menos uma análise preliminar dos resultados. E além disto tem que se comprometer na participação na totalidade do programa de formação pelos profissionais que forem selecionados. Portanto, os profissionais selecionados estarão ao cargo da instituição o que será obrigatório é que uma vez selecionados e uma vez que eles aceitem participem na totalidade do programa. Por fim, só para terminar e isto também ficar claro para toda a gente é os timings importantes para toda a Bolsa. Portanto, nós estamos agora a chegar ao final do período de candidaturas estamos 7 de janeiro falta cerca de uma semana até submeterem a candidatura. O processo de avaliação decorrerá durante o mês de fevereiro com o anúncio público dos vencedores em março. Uma vez anunciados o trabalho começará em abril e deve estar terminado ou pelo menos a sua avaliação preliminar terminada até outubro de 2021 para que os resultados sejam apresentados na conferência da APA em outubro de 2021. Timings mais específicos dias de formação momentos de consultoria são depois combinados com cada uma das instituições vencedoras tendo em conta a sincronização da agenda. De resto nós agora vamos estar ao vosso esporte agora para esclarecer as dúvidas que conseguirmos também durante o resto da próxima semana até dia 15 de janeiro e ficamos ansiosos por ver as candidaturas estamos bastante contentes com o interesse para já nos webinars esperemos agora que todo o interesse também se converta em candidaturas também vemos várias ideias que já foram sendo apresentadas e muito potencial para o que esta bolsa que tem por seu primeiro ano agora em 2021 e um contexto até que torna esta bolsa ainda mais fundamental e portanto estamos bastante ansiosos por ver primeiro as candidaturas e depois ver as duas bolsas a desenvolver-se e idealmente mostrar resultados no YouTube. Obrigado a todos vamos então agora tentar resolver ou esclarecer todas as dúvidas que tiverem. Muito obrigado Diogo pela apresentação e a forma sucinta e objetiva com que fizeste o overview do objetivo e do modo de candidatura a esta bolsa nós já temos algumas perguntas outras irão com certeza ser colocadas apelo a todos que aproveitem esta oportunidade para colocarem as vossas dúvidas e questões cientes que obviamente durante a próxima semana irão surgir muitas outras e para isso mesmo disponibilizamos o email secretariado arroba apá.pt para nos irem fazendo chegar as candidaturas eu colocaria já aqui uma questão é uma questão de aspecto operacional se existe um formulário de candidatura Diogo ou Isabel querem explicar eu acabaste de explicar isto mas se calhar convém reforçar este aspecto sim portanto o formulário online não é um template em documento Word ou PDF é um formulário online está disponível no site da APA e para submeterem a candidatura basta irem preenchendo cada um dos tópicos lá que foram apresentados agora a única coisa que tem que fazer após esse processo é enviar para a APA a declaração de compromisso da instituição e aí isto está no regulamento depois podem ler lá o que é que tem que ir na declaração e no fundo é só uma declaração de que o Conselho da Administração ou a Direção Executiva se concorda e se compromete na implementação deste projeto Outra pergunta que surge é se este projeto ou se os projetos podem ser com qualquer tipo de categoria penso que estará a referir-se à tipologia de projetos que identificamos como sendo os elegíveis e que o Diogo explicou que podem ser cumulativos em termos de abrangência penso que é esta a questão da Carla Ferreira Creio que sim mas Isabel queres tentar dar alguns exemplos dos temas o micro Olá muito boa tarde a todos e bom ano Oh Diogo podes depois por favor o slide onde estão as seis dimensões A Carla Ferreira depois reforça e esclarece dizendo se pode ser por exemplo uma candidatura ou um projeto no âmbito do controle de infecção e desinfecção no meio hospitalar Bom isso parece-nos que é desde que seja demonstrado não nos parece que seja propriamente o foco ou o âmbito deste projeto ok a menos que a causa do problema seja o capital humano seja recursos humanos exatamente seja do capital humano e aquilo que é a solução que está que imaginam tenha um forte impacto no capital humano e logo tenha depois consequências positivas no problema da infecção Isto é uma pergunta que tem efeito muito de o que é que entra dentro do capital humano e o que é que não entra portanto estamos a falar de controle de infecção se o problema for puramente técnico ou procedimental aqui não entra neste âmbito agora se nós entrarmos num campo de mais gestão de mudança por exemplo a resistência à inovação imaginemos implementar a hospitalização domiciliária temos tudo temos os recursos já tivemos a formação já tivemos tudo e o problema é a resistência dos profissionais ou dos doentes ou de outras pessoas quaisquer à implementação do procedimento aí entramos num projeto focado em gestão de mudança e resistência à inovação mas isto é importante estar muito claro que este é o fator e isto é o que deve estar explicado no problema portanto não é a questão de implementação do procedimento de controle de infecção é explicar qual é o problema em termos de capital humano que está a acontecer nessa área em que estão a atuar do controle de infecção se for essa a causa se for uma causa centrada no capital humano se não for não não parar parte deste âmbito pronto questões portanto como disse o Diogo há aqui a possibilidade de um projeto e ser integrar várias destas dimensões nomeadamente por exemplo uma questão de motivação dos profissionais pode estar interligado com o facto de nós estarmos a não desenvolver adequadamente os novos líderes ou não estarmos a conseguir fazer a retenção de pessoas que se revelam talentosas importantes críticas no âmbito das equipas pronto portanto ou seja estas coisas podem se interligar não são os tanques mas é importante explicar portanto desde que se integrem neste podem estar mais centradas num tema do que no outro mas o importante aqui é pensar existe a causa do problema é capital humano aquilo que nós podemos fazer tem o foco nas pessoas pronto e é disso que estamos a falar aqui eu para os temas de projetos e queria só deixar assim um desafio e que também já lançamos no outro webinar é lembrarem-se de coisas concretas que foram sentindo nos últimos meses problemas que sentiam no dia-a-dia e que não derivavam das ferramentas que usam nem dos procedimentos que têm mas derivavam acima de tudo da forma como era a articulação entre as equipas e os profissionais que estão no terreno por exemplo ou como era a articulação entre desafias intermédias conselhos de administração e as outras desafias e os restantes colaboradores portanto tentem pensar em problemas concretos que sentiram que derivavam da forma como as pessoas interagiam entre si muitas vezes isto associava-se a determinados projetos específicos que pode ser o caso do controle da infecção muitas vezes eram gerais e transversais à organização e portanto pode haver aqui estes dois estes dois paradigmas de projetos alguns por casos em alguns projetos específicos que trouxeram ao de cima problemas de capital humano outros transversais à organização e portanto também trazem isso e já trazem isso há algum tempo provavelmente mas tentem ser concretos e explicar esses problemas está bem podemos passar para outra pergunta temos mais perguntas mais perguntas a Dulce Pinto questiona se reclamações relacionadas com a qualidade da comunicação e a comunicação com clientes insatisfeitos pode ou não ser considerado no âmbito de uma candidatura à Bolsa Capital Humano é assim sem ver as reclamações é um bocadinho difícil o que podemos responder é o ato de responder e o processo de responder diria que não os problemas identificados nessas reclamações forem capital humano podem ser o substrato para o projeto ok se calhar é importante consolidar aqui alguns conceitos ou seja agende-se e o pressuposto desta Bolsa é que nos foquemos naquilo que as instituições devem ter como o objetivo principal e o objetivo principal aqui é que pensemos nos recursos nas pessoas que temos a trabalhar na instituição e de que forma é que devemos olhar para elas como um recurso que devemos acarinhar desenvolver motivar para para que como se diz na gíria elas consigam vestir a camisola e se sintam como parte integrante da instituição e não apenas como um recurso que é utilizado portanto agende-se e o conceito que deve estar presente nos projetos que vão desenvolver e aquelas seis tipologias que apresentámos são apenas meras meras guidelines mas o que nos devemos focar principalmente nas candidaturas que vamos apresentar é como é que podemos rentabilizar e motivar os recursos humanos e as pessoas que temos a trabalhar na instituição as reclamações dependendo daquilo que for agente do problema se as reclamações foram muito direcionadas para aquilo que é a incapacidade ou a insatisfação da resposta dos profissionais a determinado tipo de atendimento ou de cuidados que prestam pode fazer sentido mas sempre na ótica de que forma é que vamos motivar estes profissionais para que mudem o seu comportamento ou para que tenham uma perspectiva de melhoria contínua face a essas reclamações aqui se calhar não sei se concordam com esta abordagem ou seja mas é importante que tenhamos aqui um foco de que o objetivo da bolsa é que pensemos em mecanismos para além dos mecanismos contratuais remuneratórios de promoção de progressão na carreira com os quais podemos gerir os nossos recursos humanos numa perspectiva de os desenvolver e de os sentir cada vez mais como parte integrante da instituição e não apenas como um recurso esta é a perspectiva da bolsa é que olhemos para este recurso fundamental e hoje mais do que nunca não vamos obviamente aqui estar a analisar tudo aquilo que tem sido o grande desafio que as instituições do Serviço Nacional de Saúde têm enfrentado ao longo dos últimos meses é dar a possibilidade a que as instituições vão mais além daquilo que é o mero processo de contratação de retribuição de mecanismos de fixação digamos que contratual dos profissionais é de que forma conseguimos que os nossos profissionais se sintam acarinhados tenham a capacidade tenhamos a capacidade de os reter de lhes dar ferramentas para além daquilo que é o tradicional modelo de contratação e de relacionamento entre a instituição e os seus recursos e por isso apelarmos a dimensões como a criação de iniciativas que visem o emergir de novas lideranças que com certeza com a pandemia muitas surgiram como é que as podemos motivar a que continuem a ter esse tipo de comportamento como é que podemos motivar os profissionais como é que os podemos manter ligados à instituição e ao projeto que a instituição tem como é que podemos criar equipas de alto rendimento os CRIs são uma realidade que começa agora a sedimentar-se no Serviço Nacional de Saúde as USFs já são um exemplo já com alguns anos de experiência como é que podemos criar equipas de alto rendimento que trabalhem numa perspectiva de desenvolvimento contínuo e de melhoria da sua performance e portanto é um pouco este tipo de projetos que temos em vista quando lançamos esta bolsa é importante que tenham isso presente e que o problema seja identificado nesta ótica claro as reclamações podem ser um driver importante para essa perspectiva mas sempre pensando naquilo que é a mudança do comportamento e a melhoria da performance dos profissionais face a essas reclamações eu aqui só ia acrescentar até uma ideia mais do que reclamações de clientes o que pode dar pistas para ideias para este projeto é reclamações ou queixas dos profissionais em si queixas que se lembrem que eles têm feito nos últimos tempos que é por escrito que é formalmente pode dar ideias do que é que os tem deixado mais insatisfeitos ou de possíveis áreas de melhoria focados no capital humano portanto pode ser uma forma de terem algumas ideias para projetos vou dar um outro exemplo se me permitirem que é por exemplo imaginem que vocês têm uma ferramenta qualquer que têm instituída em matéria para perceberem como é que está a satisfação dos vossos colaboradores mas a utilizam mas a utilizam apenas como mero instrumento quantitativo de olhar para ela e ver estamos bem estamos mal muitas vezes o que acontece é que nós não exploramos isto bem depois com as equipas no sentido de perceber e trabalhar porque é que aquilo acontece porque é que acontece assim e que planos de melhoria que nós podemos desenvolver ou seja a dimensão humana que nós depois podemos trabalhar em cima dos indicadores isto é tão verdade para um instrumento por exemplo de avaliação de satisfação de colaboradores como por exemplo até para outros instrumentos produções o que for que muitas vezes nós olhamos para eles na ótica da rentabilidade exclusivamente e esquecemos aquilo que pode ser o envolvimento das pessoas e que este teste pode motivar para de facto darem os seus contributos para a melhoria por exemplo daquele aspecto quantitativo portanto é sempre este olhar um bocadinho para os nossos problemas segundo as lentes das pessoas aqui pegando um bocadinho ainda nesta questão das reclamações e sob o ponto de vista da qualidade da comunicação sim pode ser um projeto de melhoria ou da bolsa de capital humano que aposte na melhoria da qualidade da comunicação ou seja que aposte que os profissionais de saúde trabalhem essa dimensão da melhoria da comunicação com o seu cliente lá está depende da forma como o problema for colocado e da solução que pretendem desenvolver é claro que as 60 horas de consultadoria que esta bolsa prevê e que serão realizadas em colaboração estrita com a Novox vos ajudarão a encontrar um caminho e uma solução para esse problema garantindo o tal resultado e focando naquilo que é a melhoria dos profissionais a Dulce a Dulce Pinto reforça que exatamente os clientes difíceis são a principal causa de insatisfação e exaustão dos profissionais e não deixa de ter razão já identificou aqui uma parte do problema estamos esperançosos que vão surgir daqui bons projetos e boas visões daquilo que é na realidade daquilo que cada instituição sente no seu dia-a-dia temos aqui mais uma questão que se prende com com a questão da da formação eu não percebo bem a questão mas a questão é será possível que garantindo a presença na totalidade da formação possam ir 15 mais 15 mais 15 por humanos Isabel e Diogo aqui convém convém não é um dos requisitos é serem os mesmos porque não são módulos são é uma formação contínua ou seja são três módulos mas é contínuo não é não é não é o mesmo assunto e portanto não faria sentido os 15 da segundo módulo serem diferentes porque é um é um caminho convém que seja o mesmo grupo de pessoas a fazer não querem não querem aproveitar para especificar um pouco quais são os conteúdos que estão previstos nesta formação de 48 horas e o modelo em que ela vai funcionar é importante também ok podemos explicar e até aproveito aqui também haver uma pergunta sobre a formação que neste primeiro ponto neste primeiro momento de candidatura é verdade não é preciso dizerem quem é a pessoa especificamente que vai até porque ela pode não poder e portanto vocês não têm que garantir já essa disponibilidade têm que explicar em quem é que pensaram se são o profissional deste serviço se são chefes de serviço se são um grupo misto com duas ou três pessoas de cada sítio e porquê portanto mais do que quem é que é precisamos saber qual é a razão de terem escolhido estas 15 pessoas também para dar algum contexto da importância da participação destas pessoas em termos de formação eu posso mostrar novamente o o programa geral está escondido o Diogo está o programa geral são segundo mas acima de tudo são três módulos aqui o primeiro será focado em liderança pessoal e equipas depois um segundo de liderança num novo paradigma e o terceiro em alinhamento organizacional portanto o primeiro muito focado em liderança a nível individual e na interação com toda a equipa o segundo acima de tudo focado em gestão de mudança e criatividade e design thinking e a terceira parte mais focada em como construir uma visão e cultura organizacional e como garantir que toda a organização está alinhada portanto que é independentemente do sítio onde estamos sabemos para onde caminhamos em conjunto portanto estes são os três módulos no total estará a duração de 48 horas sendo que parte será feito presencial outra parte será feita à distância as datas serão depois articuladas para uma instituição vencedora até porque dependerá dos participantes e depois ajustaremos as datas de forma a que os 15 selecionados possam estar presentes sempre um dos aspectos um dos aspectos que era importante também reforçar em termos desta componente da formação que é uma das componentes da bolsa portanto esclarecer a bolsa prevê que as entidades que forem vencedoras à bolsa tenham 48 horas de formação de acordo com o modelo formativo que será misto presencial e online de acordo com as condições que forem possíveis em termos da situação que temos atualmente os horários serão ajustados com a instituição vencedora é importante que haja e fundamental que a instituição garanta que esses profissionais que forem identificados para a bolsa para a formação pés desculpa aí irão estarão terão disponíveis para fazerem essa formação aqui o objetivo é que eles depois também sirvam como sementes para a disseminação dessa aprendizagem dentro da própria instituição e é importante também que sejam constituídos por equipas multidisciplinares portanto que não sejam apenas de um grupo profissional mas que sejam representativos dos vários grupos profissionais a outra componente que a bolsa permite é precisamente o apoio em termos de consultoria 60 horas ao projeto que for vencedor neste caso aos dois projetos em duas instituições penso que não falhei nada pois não Diogo é importante de pedir isto eu gostava só de introduzir o seguinte se calhar na vossa cabeça diria assim então mas se nós vamos ter que formular o projeto porque depois vamos ter 80 horas para trabalhar o projeto como disse o Diogo neste momento não é preciso termos a solução perfeitamente clara e muito detalhada qual é a ideia aqui é que depois connosco o que iremos é trabalhar em cima de metodologias que ajudarão a desenvolver o projeto e que depois inclusivamente possam ficar na instituição como método de trabalho para o futuro ainda relativamente à formação e a Cristina afirma coloca aqui uma questão também já discutimos na construção da bolsa da iniciativa em si que é se a formação será um dos objetivos do projeto ela está a pensar também na área da desinfecção intra-hospitalar poderá ser e aqui levamos para a estrutura do projeto poderá ser se o problema que identificaram seja resolvido por isso agora não necessariamente formação em área de desinfecção hospitalar portanto de infecção hospitalar agora tenha que ser as atividades que propõem devem ser uma resposta ao problema que identificam que deve ser focado em capital humano e portanto nós mais do que e até posso ir respondendo a outra pergunta que falou dos caracteres do formulário não há caracteres fechados e o nosso apelo é as bolsas a candidatura não precisa de ser algo muito extenso e extremamente pormenorizado mais do que o pormenor do projeto ou determinadas fases o que importa é a consistência de este problema de capital humano o objetivo que eu defini é realista e está em linha com o problema que identifiquei e a proposta que eu vou tentar implementar vai resolver o problema de capital humano que eu tenho ou pelo menos tentar porque depois o que nós vamos fazer convosco que a Isabel explicou é um processo em que vamos tentar perceber até que ponto é que o que diagnosticaram está realmente bem em termos de capital humano e depois orientar todo o processo de gestão de mudança para que o projeto tenha sucesso agora se no projeto em si propõe informação desde que ela seja focada em capital humano ou vai resolver um problema de capital humano então aí fará sentido se for uma coisa mais específica poderá não fazer sentido ok outras perguntas que temos aqui mais concretas relativamente a projetos a Carla Ferreira questiona o facto de ter técnicas novas diferentes de tudo que sejam procedimentos clínicos ou técnicas de cuidados de saúde pode ser considerada podendo rentabilizar os profissionais ok isso é sim obviamente uma novas técnicas novos procedimentos podem ser uma forma de valorizar profissionais até de aumentar a retenção nós chamamos até aqui atenção que só a implementação de algo novo não será suficiente para este tipo de bolsa ok e aqui nós queremos que isto fique muito claro a implementação de novos procedimentos só pelos novos procedimentos em si não é o tipo de projeto que será elegível desta bolsa a não ser que associado a isso queiram fazer um processo de gestão de mudança por exemplo porque já estão a prever uma resistência grande ao processo ou porque já tentaram implementar e porque nunca conseguiram e portanto o problema do processo não é o processo em si mas é a resistência humana à avalção desse procedimento portanto isto aqui queremos que ficasse muito claro portanto mesmo que determinados projetos imaginem novas cirurgias novos procedimentos possam ser motivadores para os profissionais da instituição não é necessariamente aqui um dos tópicos de capital humano elegíveis A Filipe Serra coloca uma questão que é pertinente que é porque é que é preciso o envolvimento em um elemento de um conselho de administração compreendo a necessidade de liderança e de dar propriedade ao processo mas será difícil tendo em conta as agendas complicadas que esteja presente no processo de maquiamento querem responder? Podemos responder aqui a questão é isto tem a ver também com o facto de com o facto de só se puderem em candidatar a um projeto por instituição o que também se pretende com esta bolsa é que isto seja um bocadinho despolutar de uma estratégia de gestão de capital humano para toda a instituição e portanto faz sentido envolver naturalmente quem está na chefia portanto quem está no conselho de administração com a direcção de direcção executiva para garantir que é uma estratégia alinhada para toda a instituição não necessita de atuar em toda a instituição mas tem que estar naturalmente alinhada com o conselho de administração eu diria só o seguinte mais até do que importante que ele participe nós temos de ter a garantia de que há aqui um comprometimento forte por parte da administração porque porque naturalmente os projetos podem ter necessidade de de aprovações de mudanças que tenham outras implicações e obviamente precisamos que haja aqui um compromisso de quem está na linha de decisão eu diria que alguns dos projetos eventualmente até necessitarão de algum nível de investimento claro não é que o projeto seja implementado e depois desapareça pode ter por exemplo é que ele se mantenha se propague e se dissemine dentro da instituição e em outras instituições Sim, se calhar eu até posso pegar aqui num exemplo também relativamente a que projetos que são elegíveis da Sofia Queiras perguntou-se a criação do MOUCC é elegível a criação em si não e aqui entramos mais uma vez na criação da UCC em si não porque é o processo de criação identificação da equipa garantir que o processo está todo montado para iniciar trabalho agora se se prevê dificuldades na iniciação do trabalho que são foco do capital humano e se tem um projeto ou uma ideia de como facilitar isso ou melhorar o desempenho da equipa etc então essa parte será elegível e portanto é mais o que possam fazer no capital humano da UCC do que ao processo de criação da UCC em si havia aqui uma outra pergunta que eu penso que a resposta é clara mas da Cristina que coloca se o capital humano é sempre o da instituição em princípio sim eu estava curioso para saber que outro capital humano é que estavam a pensar com a pergunta se era doente mas sim em princípio será será o capital humano da própria instituição sim esse é o que depois da bolsa é na realidade que olhemos como eu disse há pouco para este recurso como um recurso que deve ser desenvolvido e estimulado e motivado entre uma medicina A Eunice Caracol coloca se tem que ser formulado apenas um problema penso que também já foi respondido mas Diogo e Isabel se quiserem complementar Podem ser podemos ter aqui um conjunto de problemas que contribuem para um problema maior para uma consequência que estão neste momento algo que é muito forte que estão a sentir mas sim o propósito aqui é não complicar portanto tentem tornar o âmbito o mais objetivo possível porque se formos para candidaturas com abrangências muito grandes pensem só que primeiro não vão conseguir integrá-lo num dos requisitos que é termos algo visível até outubro de 2021 e por outro lado depois torna-se mais complicado caracterizar bem o projeto portanto se forem coisas muito gerais ou muito globais vai ser muito difícil depois nós do ponto de vista da análise da candidatura perceber o sumo e o que é que vão ser nos resultados concretos disso portanto foco a nossa sugestão é focalizem-se numa coisa muito concreta uma outra pergunta que eu penso que é colocada pela Cristina Nunes diz em relação às soluções propostas para planeamento dos testes de mudanças se estes serão apoiados no âmbito do projeto se sim em que medida o que é que se entende aqui por apoio porque se é o apoio da consultoria no projeto sim se estamos a falar noutro tipo de apoios depende quer dizer no âmbito desta bolsa estamos a falar estritamente daquilo que é o apoio de consultoria ao projeto sim se calhar também para isso ficar claro como água portanto todos os projetos que se candidataram têm que ter o compromisso de implementar caso ganhem a bolsa e pressupõe ter a disponibilidade dos recursos necessários para o pôr em prática portanto desde humanos desde materiais desde financeiros se pressupõe contratar alguém se pressupõe ter determinados aparelhos específicos ou computadores ou se se supõe tempo dos profissionais então tem que ver a garantia de que vão poder fazer a consultoria vai ser acima de tudo técnica à estruturação do projeto portanto nós depois vamos acompanhar-vos no processo de análise de toda a vossa solução preliminar para garantir que quando começarmos a implementar ele vai resolver realmente o problema que foi identificado inicialmente e que também podemos reformular convosco Sim, a Cristina não nos reforça e diz que o apoio seria então ao acompanhamento do projeto sim a Bolsa como já foi dito contempla uma complemento de formação a um grupo de 15 profissionais 48 horas com os módulos que já foram apresentados que estão também no nosso site da APAM e contempla uma consultadoria ao desenvolvimento do projeto tudo aquilo que são recursos suplementares para a concretização desse projeto quer sejam aquisição de equipamentos quer sejam infraestrutura contratação de recursos humanos extra não está previsto na Bolsa portanto o que vão contar é com uma equipa de consultoria especializada que neste caso é a Nobox do qual farão parte com certeza o Diogo e a Isabel e outros profissionais da Nobox para que convosco construam as respostas adequadas para irem de encontro à vossa proposta de projeto ou aos ajustes que vão ter de ser necessários fazer para a sua concretização para o apoio à sua implementação acompanhamento reestruturação eventual se for necessário de algumas soluções iniciais que tenham sido delineadas e a avaliação e o acompanhamento contínuo da implementação desse projeto lá está esse também é um dos motivos pelos quais é importante que a entidade o órgão de gestão da instituição quer ele seja um conselho de administração quer seja a direção executiva ou o conselho clínico estejam ouvidos no projeto porque à partida poderá haver necessidade de alocação de outros recursos que não estão obviamente contemplados no âmbito da bolsa e que têm que estar garantidos à partida no momento da aceitação da bolsa há aqui mais uma pergunta que foi das primeiras a surgir e que aguardei para o fim que é se a bolsa pode ser para uma unidade de saúde tipo UCSP unidade de comunidade de proximidade sim eu acho que já parcialmente fomos respondendo a isto sim sendo que tem que ser com a concordância neste caso da direção executiva ou conselho clínico porque aqui poderá haver outra iniciativa mais abrangente ou poderá haver outra iniciativa e portanto aqui vemos isto como só pode haver uma candidatura por instituição portanto que terá que ser sempre com o aval da direção executiva por último a Carla Ferreira tenho aqui apenas para fazer o peixe das questões que nos foram chegando que coloca apenas avaliações por mérito a Carla foi colocando várias questões de modo que provavelmente esta vinha na sequência de outra mas as avaliações por mérito obviamente poderão ser um projeto a submeter não é? desde que o reconhecimento do mérito dos profissionais seja revestido de um projeto ou de uma dimensão que preveja a forma como essas avaliações são feitas nós já ultrapassámos a hora mas como ainda temos aqui mais uma pergunta Diogo e Isabel eu podia-vos para a Maria Rosário Araújo diz que pertence à Unidade Local Saúde Aguardo e gostaria de saber se o projeto pode ser como fazer um conselho técnico dos técnicos superiores diagnóstico e terapêutica com 15 profissionais ortótica farmácia nutrição audiologia radiologia etc não sei se vamos conseguir responder a isto a 100% o que nós podemos dizer é depende da razão pela qual o querem fazer ou seja quais são os problemas que elencaram e que fazem com que isto possa ser uma boa ideia portanto imaginem pegando neste exemplo isto já é quase o anteprojeto não é? que depois tem que ser mais descrito mas só será elegível se ele for resolver um problema que é de capital humano portanto aqui depende mais do porquê que tiveram esta ideia e qual é o problema que vão resolver com a existência do conselho técnico se for algo do âmbito puramente técnico então não se for algo dentro do capital humano então poderá ser elegível e portanto aqui mais uma vez mais do que partirem já para a ideia isto é uma coisa que acontece muito facilmente tentem não partir já para a ideia tentem primeiro identificar o problema e só depois de terem o problema bem identificado é que passam para o objetivo e só depois é para a ideia porque se não é muito fácil nós lembrarmos de algo interessante que queremos implementar e que até pode ser preciso mas pode não estar muito bem relacionado com esta vossa portanto aqui o foco é como é que nós conseguimos e tal como o Miguel disse todos trabalhamos em cuidados de saúde todos vemos que por mais que nós nos queixemos pedem-nos mais muitas vezes com os mesmos recursos ou menos e que apesar da desmotivação ir aumentando há pouca ação relativamente a essa insatisfação o que nós queremos aqui é um bocadinho dar um exemplo de que é possível fazer alguma coisa e tentar estruturar dois projetos que consigam realmente ajudar a resolver pelo menos uma parte do problema em duas instituições e portanto mais do que pensarem em projetos que até podem ser interessantes pensem mesmo ok o foco é capital humano quais são os problemas mais importantes em termos de capitais humanos da minha instituição isto pode ser insatisfação pode ser falta de colaboração entre profissionais de serviços diferentes isso faz com cautas demorem mais tempo a serem feitas pode ser os chefes estão sempre a mudar pode ser a retenção não acontece quase que as pessoas mal podem saem daqui isto são problemas muito concretos relacionados com o capital humano depois de os identificarem aí é que começam o processo de pensar qual é o projeto que podem implementar para corrigir este problema portanto idealmente devem seguir mais este processo do que o oposto em que têm uma ideia e querem ver se encaixa no capital humano porque aí é mais difícil e normalmente normalmente estamos mais a fazer encaixar ideias do que a ter uma coisa muito bem estruturada desde o início até ao final portanto a nossa sugestão é agora pensar em mesmo quais são os problemas que têm nós sabemos que provavelmente têm vários mas tentar escolher algum que seja prioritário ou que seja algo que conseguem medir agora e atuar agora também e a partir daí é que começam a construir as possíveis soluções às vezes são coisas subjetivas mas é possível fazer algo e é um bocadinho também o que esta bolsa pretende fazer é mostrar que é possível fazer algo para motivar o capital humano em saúde pronto isso também é o desafio que agora toda a gente vai ter porque é a primeira vez que esta bolsa existe portanto também vai ser a primeira vez que as pessoas vão fazer candidaturas e como também temos vindo a dizer só vão ganhar duas no final se não quer dizer com que este processo não possa ser importante para a instituição e que o aproveitem na mesma portanto se identificarem problemas e algumas ideias para os resolver com potencial de serem implementadas mesmo que não vençam a bolsa não quer dizer que não as possam implementar e portanto tentar ir resolvendo e atacando estes problemas de capital humano porque também sabemos que se o capital humano em saúde estiver mais motivado mais bem organizado e menos insatisfeito os resultados em saúde também vão ser muito melhores e portanto é no final desse o objetivo que também queríamos com esta iniciativa Diogo Isabel mais uma vez muito obrigado dando aqui também uma resposta a uma questão colocada pela Margarida Alves este 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 webinário vai ficar disponível no canal APA no Youtube à semelhança do webinário anterior que também já está disponível e da bolsa de lançamento os diapositivos serão também disponibilizados no canal no site da APA portanto quem quiser consultá-los e mais uma vez reforço que o prazo para as candidaturas é o próximo dia 15 de janeiro portanto falta uma semana aproximadamente para nos enviar as candidaturas que continuaremos disponíveis para se for ter qualquer dúvida que possa surgir através do email secretariado arroba.pt e desejar a todos boas candidaturas e estamos ansiosos obviamente para para as rever e para ter também o retorno do vosso lado relativamente a esta a esta bolsa e aquilo que são os projetos que consideram importantes desenvolver no âmbito do desenvolvimento do capital humano em saúde obrigado a todos por terem estado connosco e até dia 15